Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É um grande privilégio estar aqui mais uma vez para termos comunhão ao redor da Palavra, haja visto que nós somos chamados por Deus para esta hora final, para essa comunhão perfeita entre Deus e sua Igreja, a restauração do Reino de acordo com a profecia. O Reino de Deus está sendo restaurado em nosso coração e é uma obra divina, não é uma obra humana, é uma promessa que Deus fez em Joel capítulo 2 e demais escrituras de que Ele restauraria o Reino de Deus dentro da nossa alma como Ele o estava no Éden, quando Deus e o homem eram uma unidade só e o homem tinha vida eterna. Porque só há uma maneira de ter vida eterna, é tão de Deus habitando em nosso coração. Esse foi o título de propriedade que Adão perdeu e esse título seria resgatado por nosso parente redentor. Veja, e essa é nossa herança. Ele desce Apocalipse 10 com esse título, ou seja, com o poderoso Espírito Santo para restaurar o Reino outra vez dentro dos nossos corações. Por isso, Jesus nos ordenou, nos instruiu em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, no versículo 20, desculpa, versículo 9 e 10, onde diz, A única possibilidade que temos de fazer a vontade de Deus é quando o Reino de Deus está dentro do nosso coração. Por isso, o plano da redenção implicava em que, primeiro, o preço fosse pago, o preço de nossa redenção foi sangue, por isso Deus tornou-se nosso parente para sangrar. Veja, nós somos comprados pelo sangue do próprio Deus, disse o apóstolo São Paulo. Depois Ele, presidente do Santuário Celestial, com o seu próprio sangue, entra no Santuário Celeste, veja, para aplicar o sangue no propiciatório, no altar de misericórdia, e por dois mil anos Ele fica intercedendo por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro, esses que são preordenados, predestinados por Deus, os quais são chamados, justificados e serão glorificados. Logo depois que termina a sua intercessão, em Apocalipse capítulo 5, Ele sai para fora da porta, tendo agora em suas mãos o título de propriedade. Veja, Ele é proprietário de sua igreja, Ele é proprietário do Reino, Ele é proprietário da terra. Mas Ele não conquistou isso para Ele, Ele comprou para nós e nos deu essa herança. Veja, haja visto que os mansos herdarão a terra. E Ele vem à terra, em Apocalipse 10, com esse livro aberto, veja, para destrancar os nomes que estavam ali presos e ser chamado de o Novo Testamento. Veja, esse testamento, herdeiros, portanto, veja, herdeiros com Cristo. E então Ele desce para estabelecer seu reino, agora o rei. Veja, Ele vem como leão. Por dois mil anos Ele esteve intercedendo por nós, um Cordeiro ensanguentado. Terminados os dias de sua intercessão, Ele então entra em morfe. E agora Ele vem, se apresenta como leão, depois de conquistar o título de propriedade. E vem à terra, veja, declara que o tempo não é mais. E veja, Ele vem agora cumprir essa oração do Pai Nosso. Venha o teu reino. Veja, venha o tempo em que os nossos corações, veja, seriam habitados pela plenitude da divindade. Veja, e nós não queremos mais nossa escolha, não queremos mais nossa vontade. Agora, nós podemos dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Veja, é Ele em nós, estabelecendo o seu reino e vivendo, veja, de acordo com a sua promessa. Lembrando que Ele é um Pai. Ele é um Rei justo, leal. Veja, a verdade e a misericórdia vão na sua frente. Ele é amor, não poderia haver amor maior do que o demonstrado na cruz do Calvário, quando Ele carregou sobre si todas as nossas culpas, quando Ele derramou o seu sangue inocente por nós, os pecadores, para nos libertar do poder das trevas, nos libertar do mundanismo, da incredulidade e de todo o poder de Satanás. E agora, nesse tempo presente, depois que o plano da redenção foi cumprido, Ele desce do céu com um livro na mão para reclamar os seus direitos de redenção. E a primeira parte desse plano é reclamar sua noiva, reclamar a rainha, porque Ele a possui, Ele é proprietário dela, Ele a comprou no Calvário. Então Ele vem para estabelecer seu reino, veja, dentro dos seus súditos, porque esse é o plano original. Deus fez o homem para morar no homem, veja, Deus fez o homem para viver eternamente. E essa vida eterna só é possível com a presença de Deus em nossos corações. Foi daí que Adão caiu, foi isso que ele perdeu em Gênesis. Mas Deus fez todo um plano para trazer a igreja de volta ao Éden restaurado. E esse plano, veja, está agora em sua conclusão. E essa parte final é estabelecer o reino dentro do nosso coração e em seguida estabelecê-lo sobre a terra. Ele vem para estabelecer a justiça, prender Satanás, selar a visão, abrir os mistérios da palavra, restaurar completamente a palavra para dar a essa igreja, veja, essa grande herança que é a vida eterna. Então prega o profeta uma grande mensagem intitulada Cristo é o mistério de Deus revelado. Veja, esse mistério tem três partes. Primeiro, tudo que Deus foi derramou em Cristo, a divindade. Ali estava Ele, Deus encarnado. Logo, tudo que foi Cristo foi derramado na igreja. Pentecostes, Atos 2, por dois mil anos Ele operou como Filho de Deus, terminado o período da intercessão. Ele agora entra em morfe para ser agora Filho do homem. Veja, proprietário, herdeiro da terra. Então Ele toma o livro, recupera os direitos que Adão havia perdido. O que perdeu Adão? Primeiro, vida eterna. Depois, sua herança. Ele era rei, profeta e sacerdote sobre a terra. Ele tinha todo o poder para governar, para dominar, para exercer poder sobre a vida marinha, a vida botânica, a vida animal e assim por diante. Ele tinha poder para captar o plano da redenção. Ele deu nome aos animais de acordo com o que foi designado por Deus e Ele os chamou. E cada nome daquele tem a ver com a redenção. Veja, ele perdeu sua herança ao dar ouvidos ao arrazoamento da sua mulher. Ao fazer isso, ele perde sua herança, cai da vida eterna. Porém, o título de propriedade, veja, o diabo não pôde tomá-lo. Voltou para as mãos de Deus e ficou lá, até o tempo designado, aguardando um parente redentor. Por isso, em Apocalipse 10, melhor, Apocalipse 5, nosso parente, Jesus Cristo. Veja, nosso irmão, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Pai, nosso Rei, tudo em todos. Deus, depois que termina a intercessão, toma esse livro de redenção, sai fora da porta e vem agora para aplicar a redenção dentro das nossas almas. E o primeiro a receber isso, o primeiro mole movido, o primeiro grão maduro. Veja, foi o anjo de Apocalipse 17, dentro do qual estava o reino de Deus, um homem que Deus podia conduzi-lo para qualquer lugar que Deus quisesse, para fazer a vontade perfeita de Deus e Deus executar o seu reinado. Através dele. Veja, o rei, sobre um pequeno Deus, um pequeno Deus, um Deus amador, chamaria o profeta, que pôde controlar a tempestade, pôde criar os esquilos, pôde dar vida ao peixinho, pôde dar a conversão dos filhos da irmã Hathmuser, pôde tirar o cício do ovário da irmã Meda. Veja, um pequeno Deus restaurado agora. O reino de Deus dentro daquele coração. Por isso temos essa mensagem como absoluta, porque não foi a mensagem de um homem, foi a mensagem de Deus através do seu profeta. Então ele prega essa mensagem e diz assim, no parágrafo 591, a liderança e o corpo têm se tornado uma unidade. Veja, ali estava o protótimo, o primeiro mole maduro, para o qual nós devemos olhar como nossa referência. Veja, é Deus manifestado em seu povo. Veja, essa é a razão porque o marido e a esposa não são mais duas pessoas. Eles são uma. Efésios 5, e Paulo fala, grande é esse mistério. Veja, Deus e sua igreja são um. Cristo em vós, a grande revelação de Deus. Glória a Deus, diz o profeta. Até mesmo levando o seu nome. Veja, seu nome é Jesus, o ungido. A razão porque ele se chama Jesus, ele é o ungido. Veja, é o corpo ungido de Cristo. O corpo onde Deus estava habitando. Veja, provando, manifestou Deus como aquele corpo manifestou. E aquele corpo redimiu a tudo isso. E esses corpos. E através dali, Deus opera a sua tríplice manifestação do corpo. Através do corpo, ele é profeta. Através do corpo, ele é sacerdote. Através do corpo, ele é rei. Veja, indo para o reino ressuscitado, pagou o preço. Veja, nós estamos redimidos. Deus tem provado isto. Vindicado isto. E nós permanecemos justificados em Cristo, diante dele. Porque ele não pode pronunciar juízo, pois ele já tem julgado este corpo. Veja, do qual eu sou parte. O que, como eu sou parte disso? Aqui está isso. Isso está em mim. Veja, o Espírito Santo, o título de propriedade. Veja, se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverem em mim. Veja, justificados. Glória a Deus. É um grande poder na oração. Quando nós temos a revelação de que nós estamos nele, e ele em nós, com fé nisso, nós podemos agora exercer esse grande ofício de reis e sacerdotes. Deus através de nós, reinando sobre o mundanismo, sobre o materialismo, sobre Satanás, sobre o pecado. Que é a incredulidade. Veja, ó, se eu pudesse fazer com que o mundo visse isso. Por quê? Aí está você. Aí está o corpo de Cristo vivendo, permanecendo redimido. Veja, redimido. Voltando ao Édia original, o reino restaurado, dentro das nossas almas. Sim, dali Deus opera a sua tríplice manifestação. Justificado aos seus olhos. Por que nós somos justificados? Veja, nós somos a sua vitória. A igreja é sua vitória. Veja, nós surgimos nesses últimos dias, com este glorioso evangelho, mostrando sua vitória. Amém? Quando nós o vemos descendo e vivendo em meio da igreja, essa é sua vitória. Mostra que ele não pode mantê-lo na sepultura. Tampouco podem eles nos manter. Isto é correto. E nós já estamos potencialmente ressuscitados. Efésios 2. Houve uma ressurreição para a nossa alma. Sim? Veja. Porque nós temos ressuscitado da morte, ou seja, incredulidade em sua palavra, dos credos denominacionais, para uma palavra eterna, do Deus eterno, a qual é Ele, Ele próprio, operando através de nós, manifestando-se. Veja, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra continua se movendo para dentro do corpo, desde a cabeça. Que é isto? Esta mesma palavra. Nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Desse modo, essa mesma palavra se move dentro, desde a cabeça, à medida que o dia se aproxima, para dentro do corpo, para dentro do corpo, vindicando-se, ou vindicando que eles são um. Veja, eles são marido e mulher, eles são carne de sua carne, palavra de sua palavra, vida de sua vida, espírito do seu espírito. Amém? Como você sabe disso? Dá o mesmo testemunho, mesmo fruto, mesma palavra. Veja, manifesta Cristo, a mesma vida, o mesmo Deus, o mesmo espírito, a mesma palavra, o mesmo livro. Amém? Os mesmos sinais, as coisas que eu faço, vós também as fareis. Essa que é a grande verdade. Esse é o reino de Deus, restaurado dentro da nossa alma. É isso que está acontecendo agora. A palavra, Cristo, entronizando, nós já o coroamos como nosso rei. Nós já o exaltamos como nosso salvador, mas ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E aqui está a sua igreja, o reino restaurado, marido e mulher, ele é a cabeça, nós somos o corpo. Ele cuida, alimenta, ele se entregou a si mesmo por ela e nós nos sujeitamos, obedecemos. Essa que é a verdade. Não queremos outra coisa, porque em nossa obediência está a felicidade, está a alegria, está a saúde, está a prosperidade, está a nossa defesa, está a nossa vida eterna. Está o reino restaurado, o controle completo sobre toda a terra, sobre todo o poder das trevas, felicidade, amor, graça. Essa é a vida cristã. Deus te abençoe. Se não é inscrito, aperta aí o sininho, deixe seu comentário, compartilhe com alguém que você ama. Vamos trabalhar juntos. Estamos terminando a obra. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.